Hoje a gente vai chocar Scary Teacher Então eu tô com muito medo dessa professora Sim, a gente vai ter que fazer várias brincadeirinhas Vai começar uma historinha agora Mas a gente não sabe ler inglês Então a gente vai contar mais ou menos pelas nossas palavras Tá gente, então vamos lá jogar Tem uma professora muito cruel Ela é muito malvada, gente Ela não gosta dos alunos Ela brigava com todos os alunos da escola Gente, ela tá falando o que tá acontecendo na imagem Porque em inglês, né, não dá pra entender nada Tá falando tudo, né Aí vem um monte de crianças espiar ela na casa dela Olha só, gente, as criancinhas Então vamos começar A gente é uma criança, ok Eu já assisti um vídeo E tem como ser menininha Sério? Então a gente vai ter que ser uma aluna, né, gente? Então só nessa partida A gente é uma aluna O que que ela tá fazendo? Ela vai mergulhar? Que ela tá assim, ó Ah, entendi O que que ela tá fazendo? Pegou o jornal que jogaram Pegou o jornal? E esse, gente, só vai mostrar o como jogar Mas eu já sei, Mara E, gente, olha, eu não sei jogar muito Então tô indo aqui pelo que a Clara tá falando, né, gente? Tá, o que que você tem que fazer? Tá te mandando lá pro armário O que será que vai ter no armário? Será que vai ter comida? Tudo, você tá bem sem comida É, né, gente? Ué, mas ela tá ali na sala, ela pode te ver? Gente, pode Porque é o início Ah, entendi É uma ratoeira? Ai E agora Tchau, professora Tadinha Corra pra cá Professora Antes que ela te feche Sim, vamos ver o que que vai acontecer com ela Ela vai pegar o jornal E vai colocar a mãozinha na ratoeira, né, gente? Tadinha Dessa pessoa Gente O dedo dela ficou tudo umas bolotas Gente, show os dedos dela, gente Gente, nunca façam isso na vida real, tá bom, gente? Isso é só um jogo É só uma brincadeira Gente, ratoeira é pra rato, não pra pessoa É, não pode ser colocado, né, gente? Ela não ama o rato, né? Mas nunca façam isso, tá, gente? É só um jogo É muito perigoso O que que tem que fazer? O que que tem que fazer agora? Ah O cafezinho da manhã dela Tem que estragar Gente, olha só Ela come cereal no café da manhã Que chique Leite Sabe? Tudo normal E o que que a gente vai ter que fazer agora com esse cereal? Eu não sei O que que tá piscando? Gente, ela trancou o portão E agora? O que que a gente vai fazer que ela trancou o portão? Ai, eu vou ter que comprar Ah, vai ter que gastar dinheiro Então gasta aí, gente Ela vai Entrou, gente, já na casa dela E agora Tem uma energética Gente, era muito mais fácil ir lá e comer a comida dela Do que sabotar a comida dela, né, gente? Mas até comer Uma estrela Pra quem serve? Ah, serve pra minha ponte Serve pra tica Entendi Não é pra ganhar ponto É pra comprar tica Que isso? Ah, tá Gente, ela tá ali só na tranquilidade Assistindo TV Ela deve ter acordado mais cedo Ela deve ter um horário pra ficar com cedo da manhã Ai, corre, corre Por que correr, Clara? Porque eu tenho que ir pra cocina Olha, você viu ela naquele quadro? Vamos voltar ali pra gente ver Ela vai comer cereal com sal, gente Ué, com sal? Eu acho que eu não vou colocar sal, não O que é isso? Você vai colocar o quê? Eu acho que isso aqui É, molho de tomate Você vai colocar molho de tomate? Não vai ficar vermelho? Não, Clara Clara, eu acho que ela tá entrando na cozinha Pera Olha ali Joga logo Corre Clara, Clara, Clara Corre, corre Mas, Clara, não vai ficar vermelho o negócio dela? Eu não sei Tá, gente, a Clara não sabe Só vou achar Tá Achei um energético Ai, que bom Ela tá ali já, gente Ué, mas ficou vermelho Ai, ela percebeu Ah, Clara Deu tudo errado Você esqueceu de mexer Stock Não, stock Tá, e agora Já começou Sim, melhor você colocar sal agora, né, Clara? Ah, não Eu vou ter que comprar um negócio de novo Ah, não Tururu Gente Eu espero que não Eu acho que ela tem hora pra tomar esse café da manhã Que ela acordou Foi lá ler um livro Mas quantas vezes ela acordou? Ela acordou duas vezes Pra tomar duas vezes Se o café tá amanhando mesmo É outro dia É outro dia, entende? Só isso Essa professora come demais Ela não comeu aquele, né, gente? E agora, Clara? Você vai trollar ela de volta Não precisou comprar outro? Ainda bem, né, gente? O que que é isso aqui? Um minuto O que que é, gente? É energia Energia? Clara, armadilha Você ficou presa Machucou o pé Não machucou Perdi energia Ah, tadinha, Clara De você? Por que que você fez isso? Eu não sei Qual é o sal, então? O sal, ele é pequenininho Então vai ser É, vai ser muito fácil É, vai ser muito fácil É, vai ser pra ver Nunca que eu vou comer isso aí, né, gente? Clara, ela já tá indo aí Ela já tá indo aí Professora, olha Fica aí Enquanto eu vou tomar o meu querido energético Você se machucou de volta, Clara É que eu me choquei Deixa eu ter energético aqui Tá, gente Tudo bem Vamos lá Olha ali Nada Gente, ela chegou na cozinha Ela chegou Como será que vai ser esse café da cozinha? Olha, não dá pra ver Tá normal Ela tá misturando primeiro, né Pra comer E qual será a reação dela? O que que aconteceu? Gente Ela me do Tadinha, gente E você ainda ali, olha Não, e eu ainda assim Gente, olha só o deboche da Clara Ó Agora Eu vou sair pra ficar menininha Tá bom, então Nossa, que legal Eu sou a Tani Que bonitinha, gente Você ganhou dinheiro Uau Eu sou a Tani Que legal Olha isso E agora, o que que você vai fazer? O que eu vou fazer agora? Na TV Você acha que vai ter que sabotar a TV dela? Eu vou quebrar a TV dela Quebrar a TV dela? Meu Deus, gente Ela tá chegando Codinha Gente, ela tá aplaudindo Ela tá batendo palmas Tá feliz Cara Olha isso O que é isso? Gás Ah, casa Eu acho que é pra, tipo Quando eu precisar Gás da dança Tem cais do risco Cais da dança E o outro é o que? Do espirro Do espirro? Foi da dança Ai, gente Tudo bem Ah, tá mudando a suplicar Agora? Tá Caiu um negócio Fica na vez Começam dois Ah, ah, ah Dança maluca, professora Ela tá ali dançando Tudo normal, ó Será que ela dança de tiktok, Clara? Ai, eu vou ter que comprar uma chuta Por quê? Ai, eu... Porque não tô Vai ter que pegar a crowbar Pra destruir a TV dela Gente, não destruam TVs, tá? É só um jogo Gente, esse jogo Nunca é pra vocês copiarem, tá? Só uma tia Ah, é só... Porque não pode fazer isso, né, gente? É só um jogo pra se divertir, né, gente? Mega tropar Esse jogo aqui é muito divertido Eu olho a Clara jogar Mas eu ainda não sei jogar Mas se vocês quiserem Eu posso fazer um Eu não sei jogar muito Ah, ah Clara, ela tá te seguindo Sobe aí, Clara Sobe aí, Clara Sobe aí Foge, foge Foge, Clara, foge Clara, ela tá aí, Clara Clara, Clara, Clara Foge Desculpa Olha Clara, Clara Nossa Ela jogou um ovo em mim Nossa Eu gosto de roubo, tá, professora? Mas não jogo na cara Ah, gente Você podia ter subido as escadas Olha só, gente É uma mansão Se você correr atrás de mim de novo Eu vou te mandar tantas assim Verdade, né, gente? Tem mais um pra você usar? Vai, 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 vai O quê? Ela tá se alongando, ó, gente O alongamento dela Pô Ai Ela foi pra um carro Vai dançar Ah, você colocou dançar nela Por quê? Porque agora eu vou passar Na frente dela Ah, entendi Mas você podia ter deixado Pra você gastar mais tarde, né? Porque ela tá lá atrás, olha Da casa, né? Mas ela me vê Ela te vê? Ai Claro, você não pode se machucar Mas fica o pézinho dela Aqui é a sala Tá a TV É a sala? Então quebra a TV, né, gente? Fazer o quê? Ah, que estrago Você deu uma putulelada na minha cara Mas tudo bem Ela tá correndo, Clara Ela te viu, Clara Foge Foge, velho Foge Corre, gente Corre Ela já foi ver a TV dela Ela está chocada Ela me viu Ela me viu Gente, ela ficou tão brava Desculpa Já saí, ó Até fechei o portão Ela ficou tão brava Que ela nem percebeu a TV quebrada, né? Gente, deixa eu tomar aqui meu enerxet Essa aí é sua casa? Hum Você é vizinha da professora? Ai, deve ser legal Gente, desculpa que eu fiquei assim, ó Não foco Tá, vamos lá Clara Eu tô me casando nela Ué, não dá pra colocar mais? Por que que será que não dá mais? Ah, acho que eu sei tudo Ai, Clara Você gastou muito, né? Agora vai, vai, vai Tá, Clara Vai assistir a sua TV Quem mantou? Gente, eu esqueci Gente, a Clara tá toda cheia de glitter, né? E slimes Se aparecer, né? Porque ela tava brincando com slime Ficou toda cheia de glitter Eu não sei se eu li pra vocês Então eu fiz isso, ó Mas que... Clara vai Apareceu que ela era um monstro, cruel Um monstro? Ah, quando leu lá, né? Não, mas não apareceu eu lá Nossa, gente, ficou bugada Ela tá pisando no nada Oh, tertinha Minha TV Tertinha, ela tá chorando Gente, ó Ela assim... Ela tá batendo palma assim pra TV E depois... Ganhei uma estrela nessa partida De 50 reais Toma aqui uns 50 reais Eu quero Tá, Clara Agora eu não sei o que ela tá falando Sem o objetivo O vestido Isso é o vestido da Mr. P Gente, Mr. P Mr. P? Não É Mr. Pitcher Olha só, gente Ela tem até um bolo aqui, ó Será que vai dar pra gente... Clara, vai lá Dá pra tacar na roupa dela Dá? Gente, então por que você não taca agora, Clara? Porque eu não tenho um bolo Ah, mas você precisa de um bolo, né? Onde que tem bolo? Tem lá na cozinha bolo? Na sala Na sala? Então vai logo, gente Sobe, sobe, sobe Eu sei que o vestido está lá em cima Está lá em cima, Clara Então pega o bolo também Porque eu quero ver você tacar o bolo nela Só quando ela tiver correndo atrás de mim Que eu posso usar Então pega o bolo, Clara Porque eu quero ver muito Ai, gente A Clara tá toda hora se machucando Olha esse bolo É igualzinho o bolo dali, gente Cancei Nossa, ela é carrega assim, ó Tá pronto Vamos ver o que que tem O que é? Uma chave? Da onde que é essa chave, Clara? Uma chave verde Mas da onde que é? Vem lá, professora Tem alguém na campainha Vem atender que é a sua aluna preferita O que que ela tá fazendo? Melhor, ela não tem alunas preferitas Ela não gosta de ninguém Ela é uma professora muito malvada, gente Ela pode ser igual o bolo Vai fazer assim Vem aqui, professora Eu quero te atrair Taca o bolo nela, Clara Pra gente fazer uma brincadeira com ela Scary teacher Nossa, gente Clara, vem Taca o bolo nela, Clara Pega o bolo, Clara Vai, vai, vai Você consegue Ai, não dá certo, gente Se não dá Taca, taca Não deu, não deu Corre, Clara Foge Só na fuga Só na fuga Clara, Clara Tá certo Eu tenho certeza Ai, gente A Clara não conseguiu jogar o bolo Tadinha Tadinha, né, Clara Gente, eu queria muito ver Ela tá com a bolo Ela vai subir, Clara Ela sobe ou não, Clara? Não Ela tá subindo, Clara Ela tá subindo as escadas Gente, ela é muito esperta, ó Mas enquanto ela sobe as escadas Você já vai ter tecido Ah Mas você se machucou de volta, Clara Não importa também, não é? Gente, ela tá à procura da Clara, né? Vem aqui, minha filha Por que você fez isso, Clara? Por quê? Porque você foi tocar a campainha Quando ela tava lá em cima Pra ela tecer Então por que você tocou a campainha Quando ela tava aqui embaixo? Não entendi O quê? Quando ela tava aqui embaixo Você tocou a campainha Não entendi pra quê, né, gente? Gente, a fuga Vamos entrar aqui na caçinha Pega o bolo, Clara Pega o bolinho Não tá, eu já peguei Mas você pega de novo E toca nela Esconderijo Esconderijo Nossa Clara, taca o bolo nela Que eu quero ver Não tem o bolo no momento Mas o bolo ficou na chave Só você tinha se pegar Clara, por favor Taca o bolo nela Eu quero ir no banheiro Que é lá em cima Ah, gente Então não vai dar mais Não tem isso Mas eu quero, Clara Que o pessoal veja O que acontece Quando a gente taca o bolo nela A roupa dela fica suxa Então vamos ver, Clara Por favor Ai, meu Deus Gente, eu tô aqui Quero ver esse bolo Claro, aí tá muito escuro Não tá dando pra ver nada, né? Não mesmo E eu não tô conseguindo Tá, Clara Clara, agora sobe Ela tá lá embaixo agora Vou ver se tem um bolo aqui na caçinha Ela vai descer Ela vai descer, gente, ainda Nossa, que enrolada Clara, só você subir, olha Ela tá descendo agora Enquanto você sobe, ela desce Clara Clara, Clara Ela tá correndo atrás de você Foge, Clara Não posso gritar Tá, Clara Tá bom Ela já não viu mais nada Já tá tudo tranquilo e suave Pro lado dela, né? Clara Sai daí, Clara Eu quero ver Vai Ai, não tem vestido Não, mas eu tenho que despistar ela primeiro Mas ela nem te viu, Clara Ela tá onde? Ela tá lá na cozinha Você pode subir e pegar o bolo, né? O que você acha? Hum Sobe rápido, Clara Ai, ela tá subindo tudo Ai, Clara Então só pega o bolo E vai de encontro com ela Cadê o bolo? Cadê o bolo, gente? Ah, não, Clara Tá de brincadeira que o bolo sumiu Por quê? Aí é o quarto dela? Então vamos ver, gente Tá nesse armário Tá nesse aí? Gente, vamos estragar o vestidinho dela Nossa, mas parece que o que tava na foto era bem diferente, né? Você vai fechar a porta? Não, agora eu preciso de uma tesoura Uma tesoura pra cortar o vestido? Pra cortar o vestido dela Gente, tatinha Não vai deixar ela nem ser feliz num baile, numa festa, né? Também ela não pode mais sair de casa É verdade, gente Ela tem que sair de quarentena A gente tá aí ajudando ela Ela querendo sair pra festa E a gente, nossa, vai ficar em casa Você não vai ter festa nenhuma Você tem que se proteger Sim Se prefira, professora Isso aí Mesmo que você seja um monstro Se prefira É Claro, tá acabando o tempinho Ah, minha energia E agora você vai ficar... Não, não vai ficar lenta Vou ficar lenta Então ela vai poder te pegar fácil? Se ela me encontrar Nossa, mas não podia ter essa energia, né? Não mesmo, eu tinha que ter energia eterna Gente, eu tô com medo dessa professora Aqui tem outra O que será que ela vai fazer? Uma churrasqueira, gente Você vai assar a chave, Clara? Clara, você... Ah, não, eu preciso de energia Agora você tá lenta, Clara? Vou comprar Você gastou... Clara, você gastou muito dinheiro Tudo bem, mas tudo por energia Sim Ah, agora tá mandando a Clara comprar Tem que comer o comprar Não, agora eu não compro Agora é só... Clara, olha uma tesoura ali, Clara Pega a tesoura É agora, gente É agora Hã? O quê? O quê? Ah, Clara, tá de brincadeira que você comprou aquela hora Mandou eu comprar Mandou? Ah, mas você podia ter clicado Não comprar Não, pô Não tem Não tem, então eu tive que gastar dinheiro, gente A professora ficou bugada Ela ficou bugada? Gente Obrigada, professora Me ajuda muito Não me autoestima mais Gente, mas agora não vai dar certo em nada Sabe por quê? Se ela ficou bugada, ela vai conseguir andar E se ela não conseguir andar Pode desbugar Como você vai desbugar ela, Clara? Vou tentar dar uma pulatinha Uma pulada? Não tá, mas tudo bem Clara, vai Corta o vestidinho dela Tá tudo na boa Ficou uma blusa Ainda dá pra alusar E uma parte de baixo, né, gente? Pronto, gente Agora fecha o armário Clara, fecha o armário Senão ela vai perceber Ela desbugou? Desbugou, gente Agora se esconde, Clara Corre, Clara Se esconde Dá pra se esconder embaixo da cama ou não? Não Não, né, gente A Clara é muito... Ela não cabe ali embaixo O quê, Clara? Ainda não deu certo Olha você ali no espelho, Clara Cadê? E sai daí Porque aí eu corto dela Fecha o banheiro Fecha o banheiro, Clara Fecha o banheiro Que ela tá vindo, Clara Fecha, fecha, Clara Isso O que é isso? Pra pintar o cabelo dela? Ela pegou... Ué? Clara Era pra cortar o outro vestido E você não cortou Ah, gente Por isso Quem mandou ela ter tanto vestido? É, gente Tudo bem Agora... Ah, gente Era pra cortar o exatamente da foto É verdade, gente Mas eu não acho, gente Ah, que pena E ela de novo ali Olha Porque eu ficava bonita Com o cabelo pra cima Como sempre Sim, gente O cabelo dela é bem, né Ela é uma professora mais senhora, né, gente Ela não merecia estar sendo Feita essas brincadeiras Na casa dela, né, gente É, fazer o quê? Ela é no mar Mas não pode retribuir o mal Não mesmo Tem que retribuir o mal Isso aqui é um soncho Porque aí com o bem, né Ela pode virar boa também, né Vou pegar pra tacar nela Sério? Que você pode fazer isso com ela? Tadinha, gente Gente, eu peço em Nutella O que mais que pode fazer com essa professora aí? Taca bolo Taca bolo Clara, por que que agora você não taca bolo nela, hein? O que que você acha? Agora dá pra você tacar bolo? Gente, ela deve ter pegado o bolo do chão aquela hora Ah, não Eu não quero mais porra, não Agora você vai pegar o negocinho de novo, né Pega o bolo, Clara Ela tá na cozinha E é claro que Vai, Clara Ela tá no banheiro Ela tá no banheiro? Então eu vou chocar Na escada Uma aqui quando ela tecer E outra aqui Ah, é verdade, gente Que aí ela vai ficar presa, né Ai, você jogou errado Ou tava certo Não, essa aí vai ficar boa Vai ficar boa? Então tá Por isso que eu vou até pegar essa e tentar Porque ela pode passar pelo cantinho, né Isso Mas agora você vai se machucar Eu não vou Quando você subir Eu não vou subir por aí Ah, entendi, gente Que esperta E agora ela vai descer as escadas, gente Tá Tadinha Tadinha, gente Vai machucar o pé Fica olhando o que vai acontecer Deixa eu ver, gente Vamos ver Ela tá descendo as escadas Não aconteceu nada, gente Tadinha Ficou presa no pé dela E agora? O que aconteceu? Ela se livrou Ficou lá do mesmo jeito? Ou sumiu? Não, sumi Ah Clara Tá com o bolo nela, Clara Clara, tá com o bolo Dá sim Eu não posso tirar Por quê? Ela tá muito perto Nunca olhe para trás Né, gente Meu Deus, Clara Clara, você bugou Clara, Clara, Clara Clara, socorre Fica aí na escada Ai, gente Clara, agora tá com o bolo nela Quando ela descer Vai Clara, você consegue Eu confio em você Vai Aqui, professora Vai lá, Clara É melhor você subir Porque lá em cima Você já vai ter que subir também, né Então sobe, Clara Clara, vai Ela vai descer Isso Parabéns, prof Ela ficou presa E agora tá com o bolinho nela Não deu, Clara Não deu Não deu, Clara E agora? Oi, professora Gente, não aconteceu nada Você tá aí? Ela ficou Gente Ah, mas Por que que essa professora O quê? O que, Clara? Clara, vai lá cortar o vestido Ela te viu Ela te viu Já era, gente Acabou Professora, eu te amo Eu te amo, né Eu só queria te dizer Que você é a melhor professora Da escola Da escola Porque do mundo dela Não é muito não, né, gente O que, Clara? Ela nem tá aí, Clara Olha ali onde ela tá Ela atravessou a porta Perdão pelo grito Gente, meu Deus Que grito foi esse? Não, ela chuta Ela atravessou a porta Gente, a Clara Ela tá ali Não, ela tá ali Ela tá quase chorando Gente, esse foi o maior susto Que susto Gente, desculpa Ai, eu não quero ver isso aqui, não Eu tô brava Gente, desculpa, tá? Pelo grito Foi isso Ela continua ali olhando Oi, oi, oi O que aconteceu? Ela bugou de novo? Ó Tá, gente Clara, agora você vai ter que pegar a tesoura E só fazer a sensação No caminho Sim A minha professora Ela agora não pega bolo Não pega nada Não pega armadilha Não pega nada, Clara Só pega tesoura E vai cortar o vestido dela Mas, Tuta Isso é uma lição pra você Acredite na sua irmã Quando ela falar que alguma coisa tá lá Tá, né, gente Vai, Clara E eu não sou mais Tá, claro, vai Sobe por essa escadinha ali, Clara Olha Essa escada aí de fora Ela pode subir Mas ela tá guardiando Ela tá guardiando aquela sala? Então por que que ela já não pega o vestido logo, gente? Ela fica esperando a gente fazer a brincadeira, né? É, gente, tudo bem Ela tá com a taxa É, gente O que que é isso? Clara, ela tá no banheiro Ela tá no banheiro, não tá? Tá E agora, Clara? Lascou E agora você corre Lascou, Clara Lascou Ela tá indo Clara Ela tá saindo Clara Tenta que não feche a porta Por favor, que ela não Clara Onde ela tá agora? Onde que ela tá, Clara? No corredor No corredor? Então entra aí, Clara, no quarto Ela te viu, Clara Ela te viu, Clara Clara, só foge Só foge Só na fuga Fecha essa porta ali, Clara Fecha, senão ela vai poder te ver Ah, parou, gente Ela não conseguiu Tudo bem A Clara tá muito concentrada, só Hum, 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 hum Eu tô com medo Clara, vai logo Eu confio em você Eu sei que você consegue Cortar os vestidinhos dela Ela tá no banheiro, gente Clara, vai pro quarto Agora Não, Clara Ah, não Ela ainda tá Ela tá fazendo uma Skincare, gente Corta o vestido, Clara Você precisa ser muito rápida agora Espera que ela não venha aqui no quarto, né, gente Ah, não Ela tá ali, ó Clara, mas qual que é o vestido que você tem que cortar? Hã? O azul Mas não tinha vestido azul aí Cadê o vestido azul? Corta, corta Corta, Clara Corta e sai correndo Sai correndo agora Tá, gente Agora ela tá indo lá pro quarto Ela ficou fazendo skincare, né Passando antitranspirante E agora ela vai ver O que a gente fez com ela Ha, 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 ha Eu tô sem energia Ai, Clara Agora não vai dar pra você se esconder Gente, a Clara ficou sem energia Olha como eu ando Nossa, gente A Clara tá parecendo um caramu Um caramu Um caramu, gente Uma lesma, né Ha, ha, ha Ou uma tartaruga Agora ela vai lá ver O que que você fez? Gente O meu vestido Não Gente, ela só chora, né Com as coisas que acontecem Olha só, gente Fica prestando atenção Na dancinha da menininha Se vocês quiserem Eu posso jogar E a Tuta não sabe É, então você Não é E ela faz Ganha todas as partidas De uma feia Tá, Clara Então Ai, desculpa Gente, então deixa muito like nesse vídeo E já deixa o seu Like Like de braço, né Like, like, like E, gente Também escutem Escutem Todas as nossas Escutem Corta Corta, corta Escutem todas as nossas Corta, corta Escutem Todas as nossas Músicas E se inscrevam No nosso canal Se vocês não Foram inscritos Gente, por que que a gente Tá falando tudo errado? E também ativem Os sininhos das notificações Sininho? Os sininhos das notificações Eu escutei o sininho das notificações Ai, gente A gente tá falando tudo errado Ok, se a gente conseguir terminar esse vídeo um dia A gente termina, né? Eu tô em quatro Mas se não, olha pra falar Ativa o sininho das notificações, tá, gente? Pra vocês não perderem nenhum vídeo E é isso Fiquem com Deus Deus ama muito vocês E a família de vocês Que Deus abençoe vocês A gente também ama muito vocês A gente ama demais, gente Mas, então Um beijo no seu coração Fiquem com Deus e tchau